Oi, gente! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliana Gomes e pra vocês que não estão aqui no meu canal, caíram aqui de paraquedas, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje o que eu vou mostrar pra vocês vai ser a instalação da minha coifa. Eu vou instalar a minha coifa, que é essa daqui, em cima do meu fogão, porque o que eu quero falar com vocês é que a gente chegou a pedir o armário, a gente comprou os armários, mas infelizmente o armário teve um atraso de entrega. Então, dois dias antes de entregar, que ia ser 19 de outubro, eles fizeram uma ligação pra gente, falaram com a gente que não ia dar pra fazer o nosso armário, que infelizmente eles não poderiam ficar com o serviço dois dias antes da entrega do armário e entregariam o dinheiro pra gente. Infelizmente, a gente entrou em contato com um advogado, o advogado falou com a gente que a melhor coisa a fazer era pegar o dinheiro de volta e comprar em outro lugar, porque o advogado também falou que o inicial pra gente entrar na justiça contra a loja, que a gente só ia conseguir entrar no meio do ano que vem, que era a primeira audiência. Ou seja, ia demorar muito tempo, a gente ia demorar muito tempo pra estar recebendo o dinheiro dos armários, então foi melhor a gente receber o dinheiro do armário do que esperar tanto tempo assim. Esse dono da loja, ele foi super incompetente, ele foi muito ruim mesmo, ele não entregou pra gente e ainda fez a gente assinar um papel falando que a gente não iria entrar na justiça contra ele, que deu tudo certo, que infelizmente não deu pra ele fazer os armários, mas isso foi dois dias antes dele entregar o armário pra gente, que ele visou pra gente. Então, como a gente vai ter que esperar aí mais uns três, quatro meses pra entrega do armário, e que no caso a gente descobriu que na verdade ele pegou os armários por um valor, e como entrou a pandemia, ficou muito mais caro. Todos os outros orçamentos que eu tinha feito antes, e a gente foi correr atrás de novo pra fazer os armários, tinham ficado tipo 50% mais caro. Então a gente percebeu que na verdade ele entregou o valor do dinheiro, porque ele não ia ter lucro nenhum pra fazer os armários, porque tudo encareceu, e infelizmente a gente vai ter que esperar um pouco mais pra poder pedir os armários, ou então pedir os armários 50% mais caro do que a gente tava pagando antes. Então, quando falta caráter da pessoa, é isso que acontece, a gente tem que esperar novamente, mas tudo bem, não atingiu, na hora a gente ficou com muita raiva, mas já passou, então a gente vai ter que esperar mais tempo ainda pros armários ficarem prontos, então a gente decidiu que vai fazer a instalação da coifa, porque senão vai sujar o teto todo de gordura, e a gente vai ter que fazer a instalação antes dos armários chegarem. Então, a gente vai começar a fazer essa instalação, e eu vou mostrar pra vocês. E a minha coifa é uma coifa de parede cartésio, a gente vai instalar ela aqui em cima do fogão, a cor dela é inoxa, ela é bem bonita, então eu vou mostrar pra vocês aqui como que vai ficar depois, tá bom? A gente fez as medidas tudo bonitinho, de acordo com o que vai chegar o armário, pra não ultrapassar nem a parte de lá, nem a parte de cá dos armários. Então, a gente vai instalar direitinho, e de acordo com os armários. A gente já fez algumas marcações aqui, ó, que são essas marcações que estão aqui de lápis, não sei se tá dando pra vocês estarem vendo, que é onde ela vai pegar. Ela, na verdade, ela tampa essa parte aqui, ó, da tomada, e ela fica bem aqui no meio, onde que vai ter um armário do lado de lá e outro armário grande do lado de cá. Então, gente, a primeira coisa que a gente fez foi tá furando os buracos com a furadeira. A gente usou furadeira, né, a gente usou uma broca menor, depois a gente usou esse daqui que é um pouquinho maior, só pra abrir o buraco de início, mas na verdade a gente usou esse daqui, ó, pra tá furando a cerâmica, que é... Ele é especial pra cerâmica mesmo, tá vendo? Ele tem um recortezinho aqui, ó. E aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar... Isso daqui, e vai encaixar os buracos, que são quatro buracos. São dois buracos mais embaixo, dois mais em cima, e aí a gente vai colocar isso daqui agora, tá bom? Gente, outra coisa que a gente vai fazer vai ser encaixar esses negocinhos de plástico, são umas pecinhas de plástico que veio, pra depois encaixar aquele negócio de ferro que é da coifa em cima dele. Aí a gente encaixou lá em cima e um pouquinho mais embaixo, tá? Oi, gente, então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, a gente vai tá encaixando essa pecinha ali, ó, pra depois a gente tá encaixando a parte da coifa nela. A primeira parte que a gente vai encaixar vai ser essa parte aqui, ó, que ela é um pouquinho maior, o exaustor fica pra cima, e a gente vai tirar essa película aqui, ó, e que essa película veio só pra tá protegendo mesmo, na verdade ela é prata mesmo. Então, a gente vai tirar a película, a película veio nela inteira, olha só pra vocês verem, ó. A gente até achou que era branca, depois que a gente foi ver, é que era só uma película, ó. Olha só pra vocês verem, essa pecinha preta que tá ali em cima, ela é pra quando encaixar a outra peça um pouquinho maior, não sujar o teto, não deixar encostar no teto pra tá sujando, ainda mais que o teto é branco, né? Então, vamos lá. Aí ele é encaixado, ó, encaixado naquele plástico que a gente acabou de parafusar na parede. E a gente vai parafusar. Olha só, ó. Os parafusos tão bem pequenininhos, ó. São quatro parafusos, são dois parafusos lá em cima e dois parafusos aí embaixo, um do lado e outro do outro. Ó, lá em cima tem um, ó. Aqui em cima e depois este aqui embaixo. Aí é dois de um lado e dois do outro. O plástico dessa parte maior aqui, gente, esse plástico, ele gruda e dá um trabalho danado pra tirar. Nossa, mãe. Dá muito trabalho pra tirar, mas deixa eu tirar, né? Ó, aí o que a gente fez agora foi furar esses dois buracos de baixo que a gente vai encaixar a parte de baixo e eu vou mostrar pra vocês. Ó, o que a gente vai fazer agora é encaixar essa parte aqui, ó, que é a parte da coifa nos parafusos. Vou mostrar pra vocês direitinho que tem uma parte ali, ó, ali dentro, aonde que encaixa. São dois buracos, um de um lado e o outro do outro, ó, ó. Olha aqui pra vocês verem, ó. Encaixou o paráfuso do lado de cá, ele fica maiorzinho mesmo, ó, e outro do lado de cá pra poder ficar encaixado direitinho. A parte aqui, ó, que a gente encaixa ele aqui em cima é só encaixar a mesa, é só colocar ele lá, ó, e que ela encaixa. E agora a última parte que a gente vai encaixar é essa daqui, ó. ela é só encaixada mesmo? É. É encaixada de um lado e do outro? Bah, 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 eu vou dar uma limpada, dar uma ajustada nela e vou mostrar pra vocês como ficou. pra limpar a coifa eu vou usar uma buchinha normal com detergente líquido e um pano pra poder limpar é só isso que usa porque senão costuma ficar mais manchado só pra tirar o tanto de dedo que tá que a gente pegou muito nela pra poder tá instalando então eu vou dar uma limpada nela aqui e vou voltar e mostrar pra vocês como que é o funcionamento dela, eu dei uma limpada mais ou menos e agora eu tô só encaixando isso daqui é só encaixar mesmo é só colocar ali, puxa aqui embaixo encaixa e pronto ficou bonitinha ela é muito bonita, eu gostei muito dela, a marca dela essa daqui ó é da Frank tudo da Frank é muito bom e eu vou mostrar pra vocês agora a funcionalidade se faz muito barulho se faz pouco barulho olha só pra vocês verem a gente já ligou lá em cima tá ligado na energia tudo bonitinho então eu vou ligar essa daqui é o primeiro porque são uma, duas, três potências aqui também tem uma luz que se você estiver cozinhando à noite você pode ligar ela e é melhor pra poder ver fica bem mais bonitinho assim ficou uma gracinha do jeito que tá agora olha aqui pra vocês verem um detalhe ele puxa bastante não deixa muita coisa a desejar não esse é o nível 1 o nível 2 olha só pra vocês verem pra falar a verdade ela faz um pouquinho de barulho assim não vou enganar vocês não ela é um pouco barulhenta mas toda coisa tem barulho ela no nível 1 ela é um pouquinho mais silenciosa mas no nível 2 eu vou mostrar pra vocês que faz bastante barulho ó essa daqui esse daqui é o nível 2 o barulho já aumentou bastante não é nada insuportável mas é um barulho que já aumenta bastante mas puxa bem mais também a gente pode ver o detalhe aqui colocar a mão e puxa um pouco mais e agora eu vou mostrar pra vocês ó o nível 3 aí o nível 3 faz um barulho gigantesco quando eu comprei essa coifa a moça falou pra mim que ela não era tão barulhenta mas ela é bem barulhenta sim se a gente usar ela assim normal no nível 1 fica ótimo no nível 2 mais ou menos mas agora se for pra usar no nível 3 gente é muito barulhenta mas só que eu acho que vale super a pena ela não é muito cara ela é uma das coifas mais baratas que eu achei e essa marca da Frank é excelente tudo que é da Frank é muito bom então pra mim acho que vai valer super a pena então é isso que eu vim mostrar pra vocês hoje pra vocês que gostaram siga, curta e compartilha bastante o meu vídeo e dá um aperto o sininho que eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês tem muita novidade quase toda sexta-feira ou todo sábado tem vídeo novo pra vocês no canal ooooh Obrigado.